Torcedores alvirubros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Está muito próximo de se encerrar a terceira passagem de Chiesa com a camisa do Náutico. As informações dão conta de que Chiesa deve reforçar o CSA das Alagoas na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive o jogador já começa a se interar mais com os comentários do torcedor do Azulão do Mutange. É um jogador que passa neste momento por um processo de recuperação no Náutico. A gente percebe que as últimas partidas, os jogos com os quais Chiesa esteve em campo nesta temporada foram poucos. De um cara que já havia cometido de lesão na temporada passada. Nesta temporada com um retorno meio que ainda na dúvida do torcedor se era para ter mesmo voltado naquele lapso temporal ou não. Foi colocado em campo ainda sob comando do técnico L dos Anjos, mas retornou ao departamento médico do clube. Então é um cara que vai ter uma nova equipe, provavelmente. As negociações estão bem encaminhadas entre as partes e a expectativa é que o atacante de 35 anos possa reforçar a equipe do CSA. Ele tem contrato com o Náutico até o final desta temporada. Foi um contrato renovado inclusive no comecinho de 2022. Teve uma primeira passagem muito emblemática com a camisa Alvir Rubra. Segunda passagem também, desta vez gols marcados na temporada 19 e também na temporada 2020. 21 também esteve com a camisa do Náutico, mas nesse comecinho de temporada 22, já na reta final de 2021, como a gente falava, acometido de lesão e acabou sendo sacado da equipe, e não tendo sequência de jogos, estando entregue ao departamento médico. E desta vez, talvez de uma forma precoce tenha sido acionado, talvez de um quiesa que não tivesse ainda pronto clinicamente para estar à disposição, mas acabou sendo inserido na equipe e retornou ao DM com uma lesão grau 3 que o afasta das atividades neste momento. Vale destacar que o Náutico já tem esse problema de ter um centro-avante, e não à toa o Náutico botou duas peças no mercado. São evidências que trabalhamos com isso. A gente percebe que se a quiesa fosse uma peça hoje para o Náutico contar com ela na disputa do Campeonato Brasileiro, provavelmente a diretoria Alvirrubra teria contratado pelo menos mais um nome, ou o Amarildo ou o Léo Passos. Mas o Náutico contratou dois jogadores para a função. E já prepara esses atletas para, quem sabe, iniciarem a Série B, terem mais ritmos nas competições que estão em disputa, tanto no Pernambucano como também na Copa do Nordeste, já os preparando para pensar no Campeonato Nacional. Então, é a informação de momento. Quiesa muito próximo de um acerto com a equipe do CSA. E, lógico, divide opiniões dos torcedores do Náutico. Alguns vão agradecer pela saída do Quiesa, pelo fator extracampo, por algumas situações que giram em torno da equipe do Náutico, mas em termos de gols, muitos serão os torcedores que lamentarão a saída de Canove desta sua terceira passagem com a camisa Alvirrubra. E agora, lógico, querendo a opinião do torcedor. O Náutico contratou dois centroavantes. O Léo Passos, embora não tenha tantas características, e a Marildo, que é um cara da função, já era se preparando para uma provável saída do Quiesa, que já vem sendo especulada já há um bom tempo no mercado. E a saída do Camisa 9 do Náutico é válida neste momento? Ou tentaria segurar Quiesa para uma disputa da Série B do Campeonato Brasileiro? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like neste vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!